Quarta-feira, quarta-feira, 16 de setembro de 2020, está no ar a partir de agora mais uma edição do nosso Tribunal Popular. E pela nossa TV Pericumã, canal 9, organização Filuca e em HD, nós estamos iniciando e ficaremos juntos até as 7h45 da noite, quando chega o grande Jornal da Record, com as notícias do Brasil e do mundo. E pela nossa TV Pericumã, vamos acompanhar a partir de agora a gente de saúde que celebra a campanha Setembro Amarelo, o perigo do suicídio no mês de setembro. A Universidade Federal do Maranhão começa a disponibilizar tablets para ensino remoto. Você vai ver também, convenção homologa nome de Nilson Garcia Júnior a prefeito de Palmeirândia. Setembro Amarelo, preconceito, dificulta a prevenção ao suicídio. Durante convenção é homologado o nome de Filuca Mendes pelo MDB. Entre a vista, já foi hoje pela manhã. Com tudo isso e muito mais já está no ar a partir de agora, mais uma edição do nosso Tribunal Popular. Boa noite, estamos chegando e nós ficaremos juntos até as 7h45 da noite, quando chega o grande Jornal da Record, com as notícias do Brasil e também do mundo. E nós vamos começar o nosso programa. A gente de saúde celebra a campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha que está acontecendo no mês de setembro para combater o suicídio. E são várias as causas do suicídio e a gente tem e deve ajudar as pessoas. Acompanhe a reportagem Pete com você, no BT. Acompanhe a reportagem com você, no BT. Acompanhe a reportagem com você, no BT. Acompanhe a reportagem com você, no BT.